Nação Vinegra, hoje o Ceará tem mais um jogo importantíssimo e novamente fora de casa. Dessa vez é contra a equipe do Juventude. Desde o início da semana, o Vozão vem treinando bastante e estudando o time do Juventude. Os jogadores do Vozão e o treinador Marcelo Chamusca falaram um pouco sobre o jogo de hoje e também sobre o objetivo do nosso time este ano, o acesso à Série A. Jogava no Alfredo de Acosta, a equipe qualificada lá, que desde quando assisto televisão, assisti a jogos, via que era difícil jogar lá e a própria Série B está falando isso, está mostrando isso. É um dos melhores mandantes da competição, então a gente sabe que está tendo uma troca de treinador, então isso muda o ímpeto dos jogadores, jogadoras pegam gás a mais, então a gente toma cuidado. O professor já passou algumas informações em um vídeo da equipe deles, para que a gente possa estar preparado, para que a gente possa buscar, lógico, respeitando a equipe deles, mas buscar os três pontos que consolida mais ainda a gente no G4. A equipe é perigosa, a equipe é perigosa. A equipe é perigosa dos nossos domínios, fora da nossa casa, assim como foi diante do Inter, temos que fazer um jogo de concentração máxima, uns 90 minutos. acho que o nosso objetivo, ele está próximo, ainda não está decretado, mas temos totais condições de conseguir esse objetivo, então em busca disso que a gente está entrando dentro de campo, cada jogo, cada momento, para que a gente não venha, após o jogo, ficar lamentando, a gente tem que fazer tudo e o melhor possível. É um bom momento na competição, numa fase decisiva, né, funilando. Eu acho que foco e concentração no próximo adversário, sempre pensando e preparando para os próximos 90 minutos. Isso tem sido uma receita, tem dado muito certo, e assim nós vamos continuar. Importante. O Ceará irá transmitir em seu ginásio novamente o jogo. Terá a presença do mascote oficial e as vovozetes, bandas, food trucks, área especial para criança, e também estará vendendo os ingressos para o jogo do Ceará contra o Guarani na semana que vem. Então foi isso. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Até mais!